Agora você já imaginou comprar um botijão de gás de maneira ilegal? Essa é a realidade de empresas que comercializavam botijões com irregularidades em algumas cidades do Piauí. Uma operação foi montada e a gente vai mostrar o resultado dela agora. De acordo com o Ministério Público, a operação identificou 12 pontos ilegais de revenda de botijão de gás de cozinha nos municípios de Angical, Agricolândia, São Pedro e São Gonçalo. Ao todo, 184 botijões foram apreendidos. Entre as irregularidades encontradas estão a falta de autorização pela Agência Nacional de Petróleo e alvaraz estaduais e municipais, além da ausência de extintores de incêndio. A equipe esquerda do PROCON realizou a 7ª Operação Gás Legal na região de Angical, Agricolândia, São Pedro e São Gonçalo. Os estabelecimentos comerciais, sem autorização da ANP, comercializavam gás e nessas quatro cidades foram fiscalizados 12 pontos de venda clandestina, sendo que em cinco pontos, nessas quatro cidades, foram identificadas a venda de gás junto a carvão, combustível, ferro, uma verdadeira bomba. Esclarecer para a população não comprar nessas revendas. Toda a questão não vai ter a confiança de você ter o peso adequado do gás. E assim, o próprio alerta a toda a sociedade não comprar em revenda legalizada. E dentro dessa operação foram apreendidos 184 multijões, onde todos esses multijões foram colocados em depósito legalizado, questão de segurança, e todas essas revendas autuadas, elas têm um prazo de 15 dias para fazer a defesa juntos com o modelo de justiça e da respectiva cidade.